Cê gosta de praia, moleque, a tua onda É de mina e saia na pista de dança Mas na areia vira sereia de canga Enquanto o mar canta Cê gosta de praia e do cheiro das ondas Pois elas trazem de volta a lembrança Queijo é por fora, uma moça que encanta Por dentro criança Eu quero praia só, um lugar pra namorar Até com chuva é bom, a gente pode começar Eu quero praia só, uma rede pra deitar Tocar meu violão, juro que cê vai ficar Eu quero mais, muito mais, bem mais Make me feel good, you make me feel right Eu quero mais, muito mais, bem mais Make me feel good, you make me feel right Corre descalça pro mar, feito menina Teu beijo pode topar, não me alucina Logo eu me perco, dentro do teu olhar Não tem mais jeito, só penso nela Queria poder te mostrar Já tá nos planos, ter nosso lugar Uma casinha modesta, a beira mar E a beira mar, poder te amar Eu quero praia só, um lugar pra namorar Até com chuva é bom, a gente pode conversar Eu quero praia só, uma rede pra deitar Tocar meu violão, juro que cê vai ficar Quero mais, muito mais, bem mais Make me feel good, you make me feel right Quero mais, muito mais, bem mais Make me feel good, you make me feel right Um de, um de, um de, um de-rere Um de, um de, um de-rere Um de, um de, um de, um de-rere Um de, um de, um de-rere Quero uma vida, só eu e você Sem você, eu não quero mais ninguém Me ligue, conta o que quer fazer Acordo cedo, posso ir pra aí te ver Eu quero praia só, um lugar pra namorar Até com chuva é bom, a gente pode conversar Eu quero praia só, uma rede pra deitar Tocar meu violão, juro que cê vai ficar Quero mais, muito mais, bem mais Make me feel good, you make me feel right Quero mais, muito mais, bem mais Make me feel good, you make me feel right E aí Tchau, tchau.